E por falar nisso, o que é que mais encoraja hoje a obra de missões na Itália? É isso mesmo, o que é que nos encoraja? O desafio é grande. Eu e a minha esposa Anne já estamos aqui há mais de 20 anos e Deus tem nos abençoado, graças ao Senhor Jesus Cristo. A ordem é esta, o que nos encoraja a expansão da obra de missões no campo italiano. Olha só, quero apresentar para vocês, para você meu querido irmão e irmã, a igreja, a nossa família, o Fabiano, a minha esposa Anne e depois nós temos os nossos três filhos que nasceram aqui na Itália, a Fabiola, o Fernando e o Fabrício. Vou contar rapidamente um pouco da nossa trajetória aqui na Itália. Chegamos no campo missionário em 1998, na cidade de Nápoles, e depois de plantarmos uma igreja ali naquela cidade, em 2003 nós nos transferimos, depois de apresentarmos um projeto para a junta de missões mundiais, na época ainda tinha o pastor Valdemiro Timchak, e nós apresentamos o projeto para a plantação de uma igreja na região de Emília, Romanha. Em 2015, depois de termos plantado uma igreja aqui na cidade de Tiesena, a partir do zero, nós começamos a obra de evangelização na cidade de Rimini.